E ela tinha um objetivo, porque você começou esse projeto um tempo, que você falou, não, vou fazer, e não sei o que, e ela ia lá, tentava, e agora eu, conseguiu. Como que foi esse processo aí? Eu tô alto. Até que a queixou, eu pensei, não, não, desde o começo, vai. Não, tipo assim, eu comecei a morar sozinha, aí a minha vida, quando eu tava com 19 anos, era só comer McDonald's, tipo, só tranqueira, tranqueira, e eu nunca fui gorda, assim, tipo, sempre tive perfil magro. Só que aí eu só tava comendo tranqueira, não comia nenhuma fruta, nenhuma verdura, nada, nunca tinha comido na vida. Você gosta de verdura? Dependendo, né? A gente gosta. Você prefere morrer? Brincadeira, não vou falar dos bacharii aqui. Não, já já a gente começa de bacharii. Se Deus quiser, vai acontecer. Eu amo falar de bacharii. Aí depois, assim, ai, o dog, cadê ele? Ah, falou de bacharii, o squash, ai, ele já gostou. Aí depois eles colocam os títulos lá, dei meu cu, fudido com nada. Eu abri os títulos, gente, eu falei isso? É foda, cara. É bem isso. Vocês já estão vendo, hein, meninos dos cortes, não vai clickbait aí, ó. Não, não é nem os canais de corte, é os outros canais X, assim, que pega e bota umas coisas, nada a ver. Você abre o vídeo e fala, nossa, nada a ver. Então, aí eu comecei, aí eu tipo, malhava na parceria, nessa academia, que eu malho até hoje, competition, amo a minha academia. É uma baita de uma academia, né? É maravilhosa. Eu ia engordar, mas a minha vida era, minhas amigas ficavam em casa. É aquela da Oscar Freire? Eu malho na da Paulista. Ah, tá. Mas eu já fui na da Paulista. Eu morei na esquina ali da Oscar Freire, daquela academia. Eu passava em frente e falava, um dia, eu vou conseguir. Lá é top. Eu te mando contato também no marketing. Você manda também. Vou mandar, gente. Fala com ela. Queremos. Então, aí, a minha vida era, as minhas amigas ficavam em casa, a gente passava o dia inteiro fumando maconha, comia McDonald's, comia mais maconha, no Paris X, comia doce, comia mais maconha, comia outra coisa. Ai, que delícia. Que vida boa, hein? Aí, eu comecei a engordar, né? Aí, eu falei, não, chega. Não sei por quê. Não sei por quê. Aí, eu olhei, assim, aí eu comecei a ter um começo de distúrbio. Eu me olhava no espelho, eu me via muito maior do que eu tava. Eu falei, ou eu tomo um jeito, que eu tenho uma baita de uma academia à minha disposição, e eu não tô indo, porque eu sou a mãe responsável. Ou eu vou me afundar, eu vou engordar, eu vou ter distúrbio, sei lá. Eu decidi me cuidar. Aí, eu fui atrás de médico. E aí, eu coloquei, tipo, na minha meta, assim, que eu tinha que fazer igual a escola. Eu tinha que ir todo dia. Tipo, eu não coloquei ansiedade de resultado, eu coloquei até criar o hábito. Aí, eu ia todos os dias, não faltava nenhum. Aí, eu comecei a emagrecer bastante, mas eu sempre quis ficar gostosona. Pernão, bundão. Aí, demorou, né? Porque aí, depois, peguei no... Tipo, peguei, assim, firme. Mudei a alimentação, fiz reeducação alimentar, comecei a comer as coisas que eu não comia. Você treina com personal ou não? Agora, sim. Mas eu comecei a treinar com personal agora, que eu ciclei só. Porque antes, eu treinava sozinha. Sozinha. Sozinha é mais difícil? Muito mais. Personal faz toda a diferença. É, eu acho que o personal, ele te leva pra um limite que você sozinha... Que você não consegue sozinha. Minha filha, eu... Até porque, às vezes, ele te ajuda nos últimos. Então, no último exercício, na última repetição, que você não ia aguentar nem fodendo, o cara tá lá, vai, vai mais um... E ele, tipo, coloca mais carga. Você sozinha, você nunca vai colocar mais carga. O personal, ele me ajuda a fazer uma coisa, que é o que eu não tô fazendo agora. É ir na academia. Também. Porque se você tem o compromisso... Você tem o compromisso com a pessoa. Exatamente. Você não vai deixar o cara de perante. Mas isso, o que você falou, é uma coisa boa. De, tipo, não pegar no resultado final, assim. De você ter... Criar o hábito primeiro. Eu, por exemplo, pra eu ir treinar, eu coloco como se fosse parte do meu trabalho. Eu também. Entendeu? Tipo assim, porque eu sou muito responsável com o meu trabalho. Muito, 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 muito mesmo. Verdade. Então, se eu falo assim, mano, eu preciso ir na academia. E ir na academia faz parte do meu trabalho. Eu vou. Então, é mudar também o objetivo, sabe? Eu falei, meu, eu tenho que me cuidar. Tipo, eu tô, eu por mim, morando sozinha. Eu vou me afundar? Pra quê? Eu tenho tudo à minha disposição. Eu não vou porque eu não quero. Aí eu fui. Aí eu comecei a namorar. E dá aquela, né? Ia três vezes na semana. Come pra caralho. Todo mês vai comemorar. Não sei o quê.